E no vídeo de hoje, vamos fazer comprinhas pra viagem E hoje é o preparativo, mano, pra gente ir pra praia Ela falou viagem, mas nem falou que é A gente vai pra praia pela primeira vez Pra praia, gente Pra praia, mano Pra praia, mano Pra praia, mano Pra praia, mano E mano, a gente vai pra natal Então eu vou comprar várias coisas hoje Que eu já vi em filme, mano Já vi em filme, tipo, o pessoal usando É em praia Então, tipo, eu vou ficar muito curioso Pra tentar usar isso lá na praia E é isso, mano Eu tô muito feliz E vamos pra praia, cara A gente tá muito ansioso A gente já fez o vídeo primeiro Vocês já tão sabendo dessa notícia Mas hoje é meu dia de comprar meus trenzinhos, né? E a nossa viagem é dia 27 Vai cair no sábado Só que a gente vai de madrugada Tipo, umas 9 horas E vamos chegar lá em Natal meia-noite Então a gente vai dia 27 E chegar lá dia 28 Porque já vai ser meia-noite Sim, mano E dia 28 é meu aniversário E dia 28 é o aniversário dela A gente vai estar lá na praia Lindamente lá Brinquendo na praia Gravando vídeo pra vocês Vai ser muito top, mano Eu já tô ansioso E tem outros passeios Que a gente vai fazer lá, mano Tipo, assim, ó Trug, disque bunda Tem uma pá de coisa pra nós fazer lá Só que isso a gente só vai procurar lá, entendeu? Vamos procurar só lá No dia que a gente for Deixa eu fechar isso aqui Que é pra ser um... Vem ali Ele passou olhando pra nós ali Tipo, o torto Tipo, o que que esse povo tá fazendo aí? Então é isso, mano Então vamos procurar o lago estranho E o que é mais ansioso? Vamos agora na frente dos importados Comprar as coisinhas Vamos lá comprar os trenzinhos, mano Deixa eu só falar pra vocês O que é que eu vou comprar Vai ser aquele negocinho De nadadeira De óculos E aquelas patinhas de pato Eu vou comprar aquilo Aquelas proteção de câmera Pra, tipo, filmar debaixo d'água também Deixa eu ver o que mais E tem mais outras coisas aqui Que a gente vai ver lá Vou ver se eu consigo achar boia também Tipo, essas três coisas aí Só se eu lembrar de mais uma coisa Eu vou comprar lá E essa daqui já é a minha passagem É da bonita, né? Nós comprou o pacote Que foi o avião O voo E a hospedagem Sim, a gente comprou o voo A hospedagem Aí a gente vai ter que fazer Check-in ainda lá no hotel Que a gente vai ficar Aqui, ó Falta nove dias Tá faltando nove dias Pra nossa viagem Pra nós conhecer a praia Pela primeira vez Então é isso Partiu Que eu já tô falando demais Tutorial de como passar na frente do outro carro ali Tá quase que o voo que eu quero levantar a mão Filha da puta É só botar a mãozinha, mano Se eles verem a mãozinha francesinha De menininha Aí todo mundo para, mano Ela consegue atravessar aqui, olha No meio do carro ali Pronto, mano É o segredo do sucesso Seja mulher Vou ter que pintar minha mão de francesinha também Quando fazer assim eles pararem pra mim, né? É, bicha Ai, para Tamo chegando na Freira dos Importados Pra fazer as comprinhas de praia Né, bonita? Sim, ó Se não vai fechar Se não vai fechar Mas tamo chegando Mano, vocês não vão acreditar no carro que eu tô vindo aqui, bicho Tá maluco do carro top, velho Eu vou filmar de longe pra eles não pensarem que eu sou do interior, né, mano? Mas eu já sou do interior, né? Olha aí, ó Que carro lindo Que lindo, cara! Ó, gente Eu anotei algumas coisas Só que, tipo Eu ia fazer no meu vídeo Só que aproveitar que eu tô aqui Eu acho que já vou comprar, né? É, aproveita e compra Ó, é um pano de praia É um palo de self Aquele tripé assim, ó Sim Porque nós vamos fazer os passeios Andar de burgas Essas coisas E não tá num gravacinho Grava lá em cima, assim, ó É, grava lá em cima Com palo de self Vai dar, tipo, uma qualidade melhor pro vídeo E também Vão ver se eu consigo comprar uma boia Vão ver se eu consigo comprar aquele óculos lá, mano Não sei se você já viu aquele óculos de praia O que mais que eu te falei, gente? Ó, tem aqui, ó Eu te falei mais uma coisa também Panos de praia Pra colocar na areia Aham Tripé, palo de self Microfone Porque lá na praia Sim, microfone Microfone eu tenho lá, tá vendo? Encarregador portátil Não vai lembrar Ah, vamos procurar um outro microfone Uma coisa que eu ia me esquecendo, mano Que é muito importante É a proteção do celular Pra gente gravar debaixo d'água Aquela proteçãozinha, tipo A prova d'água iPhone a gente pensa que é a prova d'água Mas não é, mano Ela é só resistente Então a gente tem que comprar uma capinha Pra poder mergulhar debaixo d'água E filmar tudo pra vocês Tudo Tudo Mano, se você não sabe Uma das metas da Jenny É comprar um MacBook, né? Macbook Macbook Então a gente já vai Não tem link Só que não é hoje, gente É, não é hoje Só que tipo, é uma meta dela, né? Então a gente já vai passar numa lojinha aqui E ver os preços dos MacBook Vê quanto é que tá mais ou menos A Jenny perguntando onde é a loja Porque ela não sabe, mano Estamos perdidos aqui Onde é que eu tô? E aí, perdida Você achou? Se localizou? Ela tá aí reta aqui Aí depois virá lá na última Aí depois ir reta de novo Ainda perdidos aqui procurando, né? Sobre os preços do MacBook Eu chuto que é uns 6 a 8 mil Eu chuto que chega a uns 5, 6 mil Não, já falou 3, né? Ou 10, né? Não, ou 10 Então, se ela falou de 5 Ela falou de quanto? Olha aí, 5 a 6 De 5 a 6, eu acho De 5 a 6? Então, ela falou de 7 a 8 Eu falei 6 a 7 Como assim? Tô entendendo nada Aí o botão no M1 aqui Ele vai ser digital Ele não é botão É um caravão também É um desse que tu quer? É um desse que tu quer Ah, pô, só ralar agora Esse que é o MacBook Perfeita, né? Perfeita Saímos dali iludindo, mano Porque, caraca, do MacBook lindo, mano Gente, é muito lindo, velho Eu me mexer no pé Quanto valor? Quanto valor? É 5,500 Só que ela não sabe qual que ela vai levar ainda, mano Pode ser o outro Vai que ela gosta de outro Não, mas vai que tu gostei de outro, mano É verdade Mas eu vou pesquisar aqui Ela vai pesquisar bastante Ver qual que ela vai levar Eu tiro um dia só pra pesquisar Então, velho Tem várias opções lá de MacBook E ela crabe, viu? Lacradinho Vai abrir no canal Lacradinho na caixa Tudo certinho E, tipo, não tô na dúvida Entre o Mac e entre um computador Me ajudem a me decidir aí Se vocês acham qual que vai ser melhor pra edição É, no caso, um notebook Tipo, da Lenovo Ou da Dell Ou então, um Mac Então, tipo, tô entre essas duas opções Só que se fosse um notebook É ser um notebook game, mano Pra aguentar edição pesada Ó, mano Na lojinha que a gente falou pra vocês Olha só Essa aqui Olha o tanto de câmera que tem, mano Muita opção de câmera Tipo, velho Muito, muito Esse aqui é o drone que eu falei pra vocês, mano DJzinho Top, mano Mas o bichão é A câmera fica bem aqui, olha Protegida Futuramente, quem sabe Nós lança um desse, hein Só pra vocês entenderem, mano Isso daqui é Onde faz aquelas imagens aéreas e tal Da praia No caso, se a gente fosse pra praia Se tivesse um desse Ia fazer altas imagens top Assim, do céu, entendeu? Aí tem um controlezinho Que vai guiando ele E aqui é a câmera Aqui vai filmando tudo, mano A câmera se mexe pra baixo Pra cima ela se ajusta Então, ia ser muito top E esse aqui é o pau de céu Tá bonito que já achou aí? É isso aí? Eu não sei, velho Não sei Agora ela vai testar aqui, mano O celular dela Pra ver como que vai ficar, né O peso Certinho Porque tipo lá na praia Vai estar em cima do bug E aí tem que estar Tem que estar bem seguro Pra não cair, né, velho? É a verdade Ela também viu só lá cair Não vai cair não? É, eu vou curar a câmera agora Alguns momentos depois Mano, a gente tava vendo O local de céu E ele foi muito sincero com a gente Ele falou que não é muito bom Que não é muito bom É bem frágil, né? Porque ele é muito frágil Mas a gente não Até porque a gente vai estar Em cima do bug Gravando lá Que é o carrinho Que tipo, na primeira trepidação Vai cair o celular O tripé vai cair tudo Vai cair tudo Ai, gente, tá usado Com o notebook Meu filho Aqui, ó, mano A gente achou essa outra opção aqui É bom que ele é de rosca, ó Ele tá mostrando lá pra nós Que ele é bem resistente Aqui pra vocês verem, mano Ele é na rosca aqui Então tipo, ele agarra melhor o celular aqui, ó Pra não ter risco de cair Mano, olha o tanto de tripé que tem aqui A gente que vive gravando o vídeo Muita opção de tripé Olha esse tripé aqui, velho A gente tinha que levar também Um microfone lá pra viagem, né, mano? Só que o melhor que tem esse aqui Só que ele tá mais de cima Mas é o preço mesmo Porque tipo, é qualidade, mano É qualidade muito boa Que o pessoal usa Bastante esse daqui que eu já vi Eu acho que esse aqui desenrola também A tenda é tua necessidade de garabar Quanto que tá esse aqui também? 2,97 2,97 Já compramos, mano Tudo certinho Tá aqui a notinha Obrigado, viu, mano Valeu Tudo certinho Agora só aí, né O primeiro acessório da viagem tá comprado Falta comprar o resto dos trens agora Esse aqui foi na bagatela de canto Porque ele falou O primeiro valor Sem ser o de conta 125 125 Aí ele falou pra nós Que ia fazer pra nós por 100 Aí a gente comprou Aí nós dividimos, né, cara 50inha pra cada um Aí eu dei 50 Ele deu 50 É isso Mano, as opções que a gente achou Foi essa daqui, olha Essa branca Tipo, coloca o celular aqui dentro É, tem essa rosa aqui Essa aqui é até a sua cara, gente Ó, tem essas duas opções É preta e a transparente Branco, né? O preto Porque lá vai sujar muito É, então é O preto mesmo Mano, eu tava rindo aqui com a Jenny Que tipo, eu nem perguntei o preço Só passei o cartão Eu sou rica! Eita, como tá rindo isso? Não, é porque tipo A gente tá fazendo as coisas Tão na pressa Mas foi 35 Foi 35 reais, mano O valor dele Dá pra me ter chorado Pedindo desconto d'água Mas eu fui apressado, né? Você parece burro? É a vida Tipo, é tipo essa aqui Essa aqui mesmo Tivemos uma chave Quanto é isso aqui? Opa, galera! Toma, mate logo o teu Mas é profissional, né? Silicone, medido temperado Tá vendo aqui, Jenny? É isso aqui que eu tava procurando Oi, deixa eu me fazer um desse aqui Só vejo e filme, velho É assim, é? Bem Perfeito, gente Vai na boca, né? Aí fica assim, ó Alguns momentos depois Acham quase tudo, mano Já tem a capa do celular Conseguimos achar um negócio de mergulho O óculos Pau de selfie Pau de selfie E a capinha do celular Agora, mano, a gente vai ver se acha uma boia Porque tipo, velho, a gente tá brigando comigo Porque quem é que vai levar uma boia E um negócio de encher boia na mala, né? Eu nunca vi isso Na minha mala que não vai Não vai agora na dele Não, não, velho Pau de amoral, hein? Eu vou levar porque eu quero ver essa experiência, mano De ficar numa boia lá no mar Já pensou? Água salgada Vou beber aquela água salgada pra sempre, mano Eu tenho cheio de mijo Vou beber mesmo Ele achou que uma loja que tem Conseguimos achar aqui a boia, mano Esse aqui vem com a cordinha? Tá 105, esse aqui, ó Então tá de boa Conseguimos achar, mano Esse enchedor aqui E a boiazinha Conseguimos comprar, mano Tudo certinho Tudo aqui deu 105 reais A gente tá aqui enchendo a boia Pra tirar a foto da capa do vídeo, gente Valorize o blogueiro de vocês Valorize o YouTube de vocês Olha lá, ó Lê do nada aqui, ó Olha a vergonha Olha a vergonha Olha a vergonha Meu Deus Uma eternidade depois Qual que é a sensação? Eu estou cansada Mas tá indo, ó Nós tá revezando aqui, ó Tudo pra fazer só a capa do canal, mano Meu Deus E agora essa capa vai sair? Agora vai, gente Vai ter que sair, né? Meu Deus, tô cansada Eu não estou suportando mais Tudo pra fazer uma capa do canal Deixa o like, pelo amor de Deus Valorize nós aí, mano E esse foi o resultado da capa Agora a gente vai comer, né? Estão esvaziando aqui, ó E guardando na caixa Também vamos desvaziar É, o rolê não acaba, mano É rolê pra encher E rolê pra esvaziar Aqui, ó Esvaziar e tirar a foto Alguns momentos depois E nós não resistimos, mano Passamos aqui no samba Pra comer e pedir alguma coisa Tô cagado de fome O que tem, ó De quarta-feira aqui Olha, esse fome defumado Vamos pedir esse aqui Que tá bem mais de boa Que é o do dia O do dia é sempre mais barato O do dia é sempre mais barato E aí e a minha mãe de comer chegamos aqui agora vamos mostrar para vocês O primeiro coisa que nós comprou foi isso aqui, ó, que é pra colocar, coloca o pessoal lá dentro, vamos testar aqui, carrega, deu certinho, véi, olha aí, então vai ficar assim, aí, olha, tem essa travinha, tem essa outra travinha aqui, e tem essa outra, ó, são três travinha, aí aqui embaixo ainda tem esse negócio aqui, olha, vai ter que enrolar aqui, enrola aqui, aí deixa eu ver, aí enrola aqui, aí com esse outro aqui, prende aqui, ó, prendeu, pronto, tá aí, ó, como vocês podem ver, dá pra mexer normal no celular, teca, 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 então, esse aqui tá aprovado, né, vamos testar na água salgada, ver o que vai dar, vamos para o próximo bebês, É, deixa eu falar aqui dentro, é, pra ficar aprovado, porque se eu falar com a espina, vai cair, é bom que ele não se afoga, Nossa, esse daqui, ó, é o pau de selfie, é um pau de selfie, de selfie, então, vocês já viram nós testando lá, né, não vou mostrar muito não, Esse aqui é top, esse aí é brabo, e esse aqui é o que vai abrir, abre, bebê, não para de peidar, mano, pelo amor de Deus, Ele é assim, ó, 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 nossa, é grande da viagem, que grandão, bebê, ele é muito gigante, é um negão, mano, tu é gay, é um negudo, hein, Meu Deus do céu, por que eu tenho a mente tão poluída? Ah, Jane, ele é assim, ó, calma, deixa eu encher, tá saindo vento? Sim, mas calma, deixa eu encher, ó, bota aqui, Não, mas tem que saber, tem que saber qual é a gordura roda, bota aqui, rosca, né, aí, ó, como é que funciona, tu vai estourar, minha, desse jeito, deixa eu ver, deixa eu fazer de novo, é legal, deixa eu ver se sai vento, Que merda é essa? Ah, só, vai, vai, ó lá, vem, tá aí, muito bom, está aprovado, bebê, guarda aí, não, quero, para de, para de peidar, menina, peidorenta, Vê, já vê o próximo aí, enquanto eu guardo aqui, o próximo é esse aqui, ó, que é o óculos e a mangueirinha, vamos lá ver aqui, sim, mano, eu já testei, agora ela vai testar aí pra você ver como é que fica na cara dela, ele é silicone, então ele não machuca, gente, Bora, bota a mangueirinha, imagina eu vendo, calma, eu sou o Batman, Pera aí, ó, pera aí, tem que colocar assim, aí tu coloca aqui por dentro, e pronto, olha, ó, aí fica assim, ó, tá vendo? Vamos filmar debaixo d'água, lá na praia, na água salgada, bota a boca na mangueira, então, aí, ó, bota, que papo é esse, mano? Só respirar pra sair, debaixo d'água salgada, meu deudinho, tá apertando a buzina, Me mata de vergonha, agora o último que é a bota, e vamos pro último, partiu, mano, tô muito ansiosa pra testar tudo isso, lá na praia, quando chegar lá, eu mando aí, ei, tu vai ser um doido, tô ansiosa também, Eu tô bravo, olha aqui, ó, a boia, mano, só que não, e vem com a cordinha, velho, igualzinho aqui, eu perguntei, eu perguntei pra ele, vem com a cordinha, ele falou assim, vem, aí eu falei assim, não vem não, mas veio, mano, Já acordei, aí vou mexer com aquele negócio lá na praia e testar, e é isso, já torceu, mano, olha a mordida que ela acabou de me dar aqui, de que eu tava com a babinha ainda, tá vendo aí? Você vai descontar a barba que a gente me deu, é porque ela foi me beijar, eu dei uma lambida nela, ela descontou de ódio, Mano, doeu muito, velho, tu para, ai, doeu meu dedo, E foi isso o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, mete o dedo no like, Porque eu tô muito youtuber, hein, e eu tô super ansioso pra essa praia junto com ela também, Já falou isso umas 10 vezes, na hora que eu vi, mas eu tô muito ansioso, eu tô muito mais, falta 9 dias, Eu quero beber da água da praia, eu quero comer terra da praia, eu quero levar um pote cheio de areia pra me lembrar do primeiro dia Que eu fui pra praia pela primeira vez, desculpem-me, torem, me perdoem por esse arroto nojento, Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, deixe like, comentário, Por que tá matando mosquita, não, até agora? Tamo junto, entendeu? E até o próximo vídeo, falou, bebe!